Seguinte, galera, tava assistindo um vídeo do professor Paulo Guiradelli, Guiradelli, sei lá, foi assim, em que ele tava falando sobre a importância da gente desconstruir discursos também, que ele tava se concentrando muito em desconstruir textos. E ele falou que ia começar a dar mais uma atenção pra desconstruir discurso. Nesse momento, nesse mesmo dia, por um mero acaso, apareceu na minha timeline, não sei como é que chama isso, no meu feed, eu não sei o nome disso, cara. Um vídeo do... como é que é o nome? Do Morning Show, em que o Caio Coppola, eu acho que é esse o nome, tava falando da politização do... da morte do Boixá. E ele tava falando da... como é que é? Mídia esquerdista nojenta. E guarda isso na sua mente, tá? Ele usou o termo nojento. Vamos lá. E então, um outro rapaz, que faz parte da bancada lá, interrompeu ele e falou assim, mas Caio, você também tá politizando. E o que acontece? Pra esse rapaz, acho que ele não conseguiu descobrir o que o Caio tava fazendo. Ele não deu um nome pra isso. Se chama antipolítica. Mas não é qualquer antipolítica. O Caio não tá combatendo a política em si. Tá? Ele tá combatendo a política do outro. No caso, a política da esquerda. Você tem que colocar na sua mente que tudo que você faz na sua vida é política. Tá? Desde o bom dia que você fala pro seu vizinho, qualquer coisa, cara, é política. Tá? Você tem que entender que o ser humano, ele é um ser político. O que difere o ser humano dos animais é que nós somos seres políticos. entendeu? Nós construímos uma sociedade através de diálogo, através de guerra, não importa. Lembrando que a guerra é uma política de outras formas, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. O Caio, ele tava tentando quebrar um discurso político da esquerda. E isso... Beleza. Pode deixar. E isso favorece a quem? Favorece a direita. Você tenta quebrar o discurso da esquerda, politizando o discurso da esquerda, e isso é negar a política. Mais uma vez, ele estava negando a política, e não negando de qualquer jeito. Ele estava atrelando o discurso político da esquerda a algo nojento. E não é algo tipo malvado, entendeu? Tipo, alguma coisa do mal. É uma coisa nojenta. E isso é muito interessante porque ele não escolhe a palavra nojenta à toa. Porque coisas nojentas causam repulsa. Não gera engajamento. Por exemplo, uma coisa que é má. O mal. O mal causa engajamento. Você pode ver lá o Datena. O Datena é mal o tempo todo. Não tô falando que o Datena é mal. Desculpa. O programa do Datena passa as coisas más o tempo inteiro. E aquilo gera engajamento. Porém, se eu fazer um vídeo mostrando algo nojento, aquilo não dá engajamento. Então é importante você atrelar a esquerda a nojento. E esse discurso está se propagando, por exemplo, você vê o Mamãe Falei falando... Cara, é muito redundante isso. Então, o Mamãe Falei falando que a esquerda também é nojenta. Os petistas são nojentos. Os ciristas são nojentos. Então fica ligado nesses discursos. O primeiro de antipolítica e o segundo de atrelar a esquerda a algo nojento. Beleza? Algo repulsivo. Não acha que isso é sem querer não, tá? Os caras fazem isso de propósito. E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Fui. Hashtag peidei isso aí.